Música Estamos hoje aqui para mais um debate virtual com o professor Antônio Augusto Cançado Trindade para falar um pouco sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Queria dizer que é um prazer e uma honra muito grande poder ter essa oportunidade de conversar com o senhor. Eu sou muito fã, enfim, muito mesmo dos votos, dos livros, dos artigos. Eu venho estudando sistematicamente, então para mim é uma oportunidade única, rara, um prazer indescritível. Sou Antônio Augusto Cançado Trindade, enfim, conhecido de todos, sou titular da UNB, do Instituto Rio Branco, o meu prêmio Cambridge, no esgotamento dos recursos internos, tese clássica, enfim, presidente da Corte Interamericana. Eu gosto de dizer que a Corte Antônio Augusto Cançado Trindade foi quem forjou a identidade da Corte, especialmente a partir dos anos 90, então, mais do que o magistrado, o presidente, acho que foi quem deu o tom do que a Corte Interamericana deve ser. E agora magistrado na Corte Interamericana de Justiça, eu queria, em primeiro lugar, ouvir um pouco como que o Antônio Augusto, aluno da UFMG, se torna professor titular da UNB, professor do Instituto Rio Branco e depois magistrado na Corte Interamericana. Muito boa tarde, para mim também é uma satisfação enorme ter esse diálogo contigo, de passagem rápida aqui pelo Brasil e uma ocasião única porque nos encontramos aqui no Rio para ministrar um dos cursos deste ano, do curso de Direito Nacional da OEA e, precisamente, apresentar a nova edição do meu livro de memórias da Corte Interamericana. Então, não haveria uma ocasião mais apropriada para falar sobre a Corte Interamericana do que esta, pergunta, sendo que é uma passagem muito breve, dado que eu devo retornar à AIA ainda esta semana. Sobre esta primeira questão, eu tive a ocasião, em 2013, de fazer uma entrevista que durou um ano com uma professora de Filosofia e Direito da Espanha e eu disse para que ela me mandasse por escrito todas as perguntas e eu as responderia todas por escrito, só que quando eu pudesse. E, então, a entrevista durou um ano e foi publicada em uma forma de livro pela Tirano Blanc, em Valência, e é justamente sobre a sua primeira pergunta. E o livro se chama Reflexione sobre la Justiça Internacional, Conversación con el juez, Santana Augusto, etc. E, basicamente, o que eu digo é o seguinte, como naquelas palavras tão conhecidas de António Machado, e eu me recordo, desde a minha época na UFMG, que eu ficava praticamente todo o tempo na biblioteca, lendo o Requet de Cour, da Academia de Direito Nacional da AIA, e muitas vezes perdia algumas aulas de outras matérias, porque eu já me havia identificado com essa disciplina. E, logo depois, eu comecei a fazer o mestrado, mas decidi continuá-lo fora do país. E aí fiquei muito tempo, foi uma época de muita densidade, em que eu estabeleci contatos também na Corte Europeia de Direitos Humanos, numa época de construção jurisprudencial. E isso foi sumamente útil para que, quando eu viesse a me tornar juiz na Corte Interamericana, coisa que eu nunca antecipei, que poderia ocorrer, então eu pudesse me esforçar por construir a jurisprudência da Corte Interamericana, assim como eu vi sendo construída a jurisprudência da Corte Europeia. Quando eu estava na Universidade de Brasília, me tornei professor titular em 1985 e professor emérito em 2009, eu fui chamado pelo Instituto Rio Branco e, anos depois, para ser seu consultor jurídico. E eu tive a honra de poder fundamentar, através de meus pareceres como consultor jurídico, toda a posição do Brasil para tornar-se parte na Convenção Americana sobre Direitos Humanos e nos dois Pactos de Direitos Humanos das Nações Unidas, Pactos de Direitos Humanos, Direitos Civis e Políticos, Econômicos, Sociais e Culturais. E eu nunca poderia imaginar que, uma vez que o Brasil se tornou parte, que, em razão, talvez, do papel que eu exerci para que o Brasil se tornasse parte nos Tratados Gerais de Direitos Humanos, eu viesse a ser proposto depois para a Corte Interamericana. Então, veja só, isto é o que eu dizia, caminante não é caminho, se há, você camina, ela andar. E é o que eu venho fazendo até hoje. E essa primeira fase dos seus estudos, tem uma análise sistemática, tanto do não esgotamento dos recursos internos, desnaturaliza ou tira aquele mito, desmitifica que isso é algo inerente ao direito internacional. Sim, sim. E também o senhor sistematiza o conceito de acesso à justiça, com direito de petição, integridade da jurisdição internacional. Eu acho muito interessante como o senhor trata isso como cláusulas pétreas do direito internacional. Sim. O que é isso exatamente? Fala um pouco mais. Eu posso explicar em resumo o que é isso. Eu havia estudado durante seis anos de elaboração da tese no contexto da proteção diplomática. E a ênfase era no esgotamento de recursos internos. Mas com essa experiência que eu fui adquirindo, sobretudo na Corte Europeia, que eu conheci os juízes pioneiros na Corte Europeia, eu vi que no contexto da proteção internacional dos direitos humanos, não poderia ser o mesmo racional. Porque a ênfase seria no redress, na reparação, na efetividade dos recursos, e não no simples processo de esgotamento dos mesmos. E aí eu publiquei meu primeiro livro, na Cambridge University Press, precisamente sobre isso, e depois a edição brasileira veio anos depois, na década de 90. Mas a primeira edição original foi de 1983, em que eu disse que não existe, de qualquer maneira, qualquer tipo de identidade na aplicação dessa regra dos recursos internos, na proteção diplomática e na proteção dos direitos humanos. A ênfase na proteção dos direitos humanos é na realização da justiça. Ou seja, que os recursos sejam eficazes. Se não houver eficácia nos recursos, estaria já justificada o recurso a um tribunal internacional. E no seu livro de memórias, eu acho muito interessante que você coloque isso depois em prática como jurídico, tanto a dimensão institucional, como o jurídico, como o jurídico, nos primeiros casos, nos primeiros casos que eu tive na corte intra-americana, por exemplo, Gagaram Panday e outros, a Surinama, e a Lamparo versus Venezuela, esses casos primeiros. Eu tive a ocasião de colocar em prática aquilo que eu tinha estudado uma década antes, ou mais de uma década antes. E justamente dizendo que o que importa é a eficácia dos recursos. E isso se tornou jurisprudência constante na corte intra-americana. Nunca foi questionada essa posição. Nunca foi questionada. E essa tem implicações. Ou seja, se as vítimas encontraram a justiça no tribunal internacional, é claro que a sua sentença deve ser implementada implementada no plano nacional. O senhor fala até do direito de ser ouvido, como uma forma de relágio. Claro, claro. Porque, sobretudo... Não só por meio da comissão. Isso foi a revolução. Foi. Foi a grande bandeira que eu tive durante o meu período lá. E, quando eu cheguei lá, eles só poderiam falar através da comissão. Eu fiquei perplexo com isso, porque isso era ainda um resquício da intermediação pela comissão entre os indivíduos reclamantes e a corte. E isso ocorreu também no sistema europeu. No sistema europeu, eles tiveram que esperar meia década para se livrar disso. Meia década. Não, perdão. Meio século. Meio século. Desde 1950 até 1998. Mais precisamente, 48 anos. Meio século de espera para que eles pudessem prescindir da comissão. E aí, então, tiveram acesso direto. Eu avancei em termos diferentes a minha proposta no sentido de que não deveriam extinguir a comissão intra-americana. Ela deveria ser mantida porque nem todos os estados do sistema intra-americano eram partes na convenção ou são mesmo hoje partes na convenção americana. Então, a comissão teria que continuar existindo. Mas deveria haver um momento, uma vez que a comissão terminasse de examinar um caso e decidisse um caso, que o indivíduo deveria ser consultado se ele considerava que ele teve a justiça na decisão da comissão ou se ele poderia continuar e ter o caso examinado pela corte. Mas deveria ser a decisão do justiciável. Então, eu avancei um protocolo de reformas à convenção americana no ano 2001, durante a minha presidência, que praticamente revolucionaria o sistema intra-americano. Ele foi discutido todos os anos na Assembleia Geral da OEA até 2008. E depois, agora, procedeu a ser uma reflexão intemporal, não se fez nada, mas logramos pelo menos uma coisa importante. A coisa importante que logramos foi a modificação do regulamento da corte, no sentido de dar locus stand, não houve o just stand como eu queria, mas o locus stand em todas as etapas do procedimento perante a corte. Primeiro, o terceiro regulamento na etapa de reparações. E a partir do quarto regulamento do ano 2000, que entrou em vigor em 2001, em todas as etapas. Uma vez que o caso começasse diante da corte, os indivíduos poderiam participar ativamente em todas as etapas. Lamento, assim, não ter passado, sua reforma que eu concordo plenamente, deveria ter ido adiante, é uma ideia realmente brilhante, deveria ser implementada. Saindo um pouco dessa dimensão do acesso, entrando já na competência da corte, eu acho que a corte acaba sendo muito criticada por esse déficit do acesso, mas falta um elogio que é justamente a parte da judicião consultiva. Na época que foi criada, foi uma das competências com a corte com maior competência, como o senhor fala. Números artigos. E no livro de memórias também. A primeira corte inteira americana, por assim dizer, é basicamente consultiva. Porque a comissão muito zelosa não queria enviar todos os casos que poderiam ter sido enviados à corte e ela cuidava de reter o máximo que ela podia, por exemplo, medidas cautelares ao invés de medidas provisórias da corte. e com isso a corte ficou sem receber casos, então com isso ela conseguiu persuadir a muitos a que fizessem uso de pareceres consultivos. E estudando mais a fundo as opiniões consultivas com o grupo do professor Paulo Emílio Euroerge de pesquisa, o Pedro, o Cláudio, a gente notou uma mudança de perfil antes e depois da sua judicatura. Vê se essa intuição nossa se confirma. No primeiro momento a corte está montando basicamente a engrenagem da corte, que é o não esgotamento e etc. E depois da opinião consultiva 14, 15, 16, 17, a corte se torna mais interveniente também na opinião consultiva, reconhece que a interpretação sinaliza que eu vou responsabilizar o Estado. É isso mesmo? É. Fala um pouco, acho que a 16 foi... A 16 e a 18, a 17 também sobre capacidade jurídica e a personalidade jurídica. Mas deixa eu resumir a significação histórica disso. Concordo plenamente com a sua leitura, é isso mesmo que aconteceu. Nos procedimentos consultivos da 16 e da 18, nós fomos chamados pelo México a reinterpretar o artigo 36 da Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 1963. E foi uma coisa impressionante, porque essa Convenção de 1963, ela tinha sido negociada pensando nas relações entre os Estados, essencialmente. Mas o artigo 36.1 sobre assistência consular era uma exceção a isso. Então, nós interpretamos o direito de assistência consular desde uma visão completamente dinâmica. Ou seja, tomamos uma Convenção que foi negociada nos anos 60 e a interpretamos uma de suas disposições à luz da evolução do direito internacional. Foi uma verdadeira revolução. Olha só o que aconteceu. depois da 16 nunca tinha havido tantos países participando e Estados, inclusive, não partes na Convenção participaram. Os Estados Unidos estiveram presentes. Impressionante. E depois que nós determinamos então o direito de assistência consular como um direito humano, um direito dos indivíduos em questão e não como um direito a ser interpretado na luz somente das relações interestatais, o que aconteceu? Para mim, enorme satisfação, fiquei tão feliz nessa época, os Estados da região começaram a modificar seus guias consulares para se ajustar à primeira opinião sobre migrantes indocumentados. Então veio a 18, a 18 sobre migrantes indocumentados, precisamente. Nessa 18 nós demos um salto, uma coisa impressionante, porque nós afirmamos que se não há respeito ao princípio básico da igualdade e não discriminação, não há acesso à justiça, que a condição de uma pessoa de acesso à justiça não pode ser limitada pelo seu estatuto migratório, ou seja, era um direito inerente à pessoa, foi uma verdadeira revolução jurídica. Logo depois da 18, o Instituto Internacional de Direitos Humanos, o Instituto me pediu para fazer a conferência de abertura do seu congresso anual, no mês de julho, eu fui, fiz, e os europeus estavam completamente desorientados, falei, gente, mas o que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo uma revolução jurídica? Nós sempre afirmamos que o artigo sexto direito de acesso à justiça tem limitações, e eu disse a eles, nessa conferência inaugural de abertura, aula magna, eu falei, vocês se equivocaram, porque vocês interpretaram desde o início do artigo sexto, a partir das restrições, a partir das restrições, e o direito de acesso à justiça é muito mais amplo do que vocês pensam, não é só uma questão de ter acesso formal à justiça, mas também é uma questão de ter as garantias devido ao processo respeitadas, e de cumprimento da sentença, é o direito à justiça lato senso, do acesso à justiça lato senso, então isso foi considerado uma nova revolução, então aí o Instituto de Direito Europeu em Nabádia Fiocelana, em Florença, me pediu para dar um curso geral sobre isso, eu dei em 2007 só, só de 2007 eu tive tempo, fui lá e dei e saiu publicado pela Oxford, University Press, o acesso de indivíduos à justiça internacional, e lá então eu expliquei que nós inclusive naquela época trabalhávamos muito mais a noção de Juscógenes, coisa que depois já não foi mais objeto de muita atenção, tanta atenção por parte da própria corte, mas que nessa época nós praticamente elaboramos uma ampliação gradual da noção de Juscógenes que antes era só em relação à proibição da tortura, depois passou a ser também em relação à proibição de tratos ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, depois também em matéria de respeito ao princípio da igualdade e não disseminação, e finalmente nos casos contenciosos de Goiburu e nós afirmamos que também se aplica em relação ao acesso à justiça, ou seja, o direito de acesso à justiça, lato senso nesse sentido amplo, também pertence ao domínio do Juscógenes. Então nós construímos essa ampliação conceitual do Juscógenes, foi algo também muito revolucionário. entre essas duas opiniões construtivas houve a 17, a 17 sobre os direitos das crianças e nós aproveitamos essa ocasião, em todas essas eu presidi a corte interamericana, aproveitamos essa ocasião para deixar muito claro que mesmo que uma pessoa sofra restrições no exercício da capacidade jurídica, a personalidade jurídica não é afetada por isso. A personalidade jurídica é preservada integralmente. E aí eu lembrei a corte na época do caso dos meninos do Vietnã, por exemplo, que eles não podiam ter seus direitos defendidos, então os seus guardiães ou tutores o faziam, mesmo que eles não tivessem a capacidade jurídica, eles tinham a sua personalidade jurídica internacional respeitada. E nós fizemos o mesmo em relação às crianças, mesmo que pelo seu próprio estatuto elas não possam desfrutar do exercício da capacidade jurídica, os seus direitos são totalmente preservados através da integridade da personalidade jurídica internacional dos indivíduos, inclusive crianças, inclusive idosos também, que têm a sua personalidade jurídica mantida, preservada e respeitada integralmente. foi algo também muito avançado para a época e essas opiniões consultivas realmente eu considero as opiniões consultivas históricas da corte intra-americana. A gente discutiu o livro do senhor no doutorado da UERJ, no Instituto de Direção Internacional por São Paulo Emílio, e ali você mostra exatamente essa mudança de um perfil da criminologia para vítima e energia para o foco no indivíduo, especificamente em grupos vulneráveis. Eu acho que essa foi a virada histórica em 2016. que eu falei que o sistema de proteção internacional dos direitos humanos está orientado às vítimas. Não é uma questão de igualdade factual. Uma das partes é mais vulnerável que a outra. A igualdade jurídica, claro, a igualdade das armas, a igualdade das partes no procedimento. Mas todo o sistema de proteção internacional está orientado à proteção do mais fraco, do factualmente mais fraco, que são as pessoas em situação de alta vulnerabilidade. e nós tivemos... Isso, isso. Aí depois desses casos houve o ciclo dos casos de massacres. Pessoas na mais completa vulnerabilidade ou mesmo indefesas completamente. E aí nós podemos adiantar ainda mais essa construção. Proibobélio, Mapiripan, Ituango, Massacre de Plandesantias, Bário-Altos foi o primeiro deles, Caracasso, em tantos casos. Impressionante. E assim, saindo já dessa opinião consultiva e indo para a opinião contenciosa, a gente também no grupo de pesquisa detectou uma mudança de perfil, digamos assim, da corte Pedro Niquem, essa corte da década de 80, mais consultiva, para a corte Cansado Trinade, essa corte da década de 80. O senhor, no livro de memórias, fala de um ciclo de casos peruanos. Sim. Eu, comparando os casos dessa época, por exemplo, do Velásquez Rodrigues, ele chama o Estado para negociar com a comissão e com as partes o valor da indenização. Sim, não tem sentido. É muito diferente da... Completamente diferente. ...mais interveniente, estou certo? Sem dúvida, ela preservou a integridade da sua jurisdição. E como e por que essa maior intervenência se deu? Porque nós tivemos consciência de que o sistema está orientado às vítimas e que não pode haver demasiado espaço para a vontade, a posição voluntarista, a vontade dos Estados. Então, nós defendemos a integridade da jurisdição nesses casos, no ciclo de casos peruanos. Eu me recordo que eu tinha acabado de iniciar a presidência e tive um episódio incrível, que logo no início, em 99, em dois casos, estava assumindo a presidência e aí nos casos Yves Shebronstein, do canal de televisão, e no caso do Tribunal Constitucional, da demissão de dois juízes do Tribunal Constitucional peruano, uma vez que nós começamos a tramitar o caso, aí o embaixador do Estado demandado me pediu uma audiência, eu dei uma audiência privada a ele, e ele disse que queria me dar só um aviso de que o Peru estava saindo, retirando-se da jurisdição da Corte. Aí eu... Mas aí eu disse que eu terei que levar isso ao conhecimento da Corte. E levei ao conhecimento da Corte e expus minha posição de que isso é inadmissível, não pode ser interpretado como um ato unilateral, porque é diferente de um ato unilateral nas relações diplomáticas, é um ato unilateral dentro de uma convenção de direitos humanos, e portanto ele está condicionado pela convenção. E não há nenhuma disposição da convenção que permita a retirada de um ato entre aspas unilateral. E... então eu falei que eu queria levar isso ao conhecimento do depositário da convenção americana, que é o secretário-geral da OEA, imediatamente. Mas, como eu sou prudente, cuidadoso, eu pedi o aval de todos os seis colegas, e eles me deram. Peguei o primeiro avião, liguei para o secretário-geral da OEA, falei, estou indo. Ele falou, ah, tudo bem, eu vou te esperar, porque eu estava indo para o Canadá, mas é uma coisa importante, falei, fundamental para o sistema. Então ele me esperou. Tive duas reuniões com ele, era o secretário-geral César Gaviria, da OEA, e eu falei com ele que era inadmissível e que eu estava levando a conhecimento dele como depositário do tratado e pedi a ele para levar o conhecimento de todos os estados membros da OEA. Então nós reagimos e disse que nós iríamos decidir já esses casos muito brevemente. Decidimos os dois casos, a sentença sobre competência de 1999, ambas, e preservamos a integridade da jurisdição da corte. Eu hoje tenho convicção, nós estamos em 2016, eu tenho convicção se eu não tivesse agido dessa maneira, com o aval dos meus colegas aos quais eu sou muito grato, a corte teria perdido a sua credibilidade. Sem dúvida, esses casos dos ciclos peruanos acho que forjam a identidade da corte e talvez, eu não sei se caberia falar em um ciclo de casos chilenos, que também acabaram forjando o controle de convencionalidade que agora está na moda, mas já estava tudo lá. Está tudo lá, está tudo lá. Simplesmente se utilizou uma nova expressão, mas vem tudo dessa época. O senhor costuma usar muito um termo que é o corpo juris interamericano, que é um material controlante, o parâmetro. Sim, vem da ideia do corpo juris gentium, que é uma ordem jurídica que tem autonomia, não está sujeita inteiramente à vontade estatal. Por exemplo, em outros tribunais, por exemplo, na Corte Internacional de Justiça, se dá grande importância ao voluntarismo estatal e eu sempre tenho assumido uma posição dissidente, mas nós estamos nos concentrando na Corte Interamericana. Na Corte Interamericana, nós tivemos, foi o que preservou a integridade das bases da jurisdição da Corte. Ainda na competência contenciosa, as sentenças são muito comentadas, mas eu tenho a impressão que as medidas provisionais têm uma importância tão grande. O senhor fala da natureza tutelar, que é uma espécie de sentença também, mas é um pouco subteorizado, eu tenho essa impressão, falando-nos academicamente. E tem casos importantíssimos, enfim, o Urso Branco, que é 11 anos de acompanhamento da urgência e do risco exclusivamente composto por medidas provisórias. Em outros casos, também em casos de urgência, do Tribunal Posicional versus Peru, também foi definida essa medida provisória. Uma dúvida que eu fiquei lendo as suas obras é que o senhor fala da possibilidade da Corte agir de ofício. Sim. Isso poderia fornecer uma espécie de válvula de escape para um acesso direto do indivíduo à Corte? Poderia facilitar? Ah, e na minha época houve acesso direto. Vou lhe dar dois casos. O caso Loaiza Tamayo versus Peru. E o outro caso, o caso do Tribunal Constitucional. Nesses dois casos, a Loaiza Tamayo, uma vez que nós decidimos em favor dela, a sentença, com a primeira prisioneira política, que ordenamos a libertação dela, ela me visitou, eu a recebi. e mais adiante, ela pediu medidas provisórias de proteção e eu, como a Corte não estava em sessão, porque era uma Corte em tempo parcial, continua sendo em tempo parcial, então, eu me reservei à faculdade de outorgar medidas urgentes. Medidas urgentes são aquelas que são ditadas na ausência de uma época de sessão da Corte pelo presidente da Corte, mas sujeitas a ser depois confirmadas pelo plenário da Corte. Então, o que eu fiz? Eu telefonei a cada um dos seis colegas, falei, eu vou adotar medidas urgentes, queria consultá-lo se estaria de acordo, porque depois nós vamos ter que adotar medidas provisórias de proteção. E os seis estiveram de acordo, então, eu otorguei essas medidas. E o outro caso foi uma das juízas que havia sido demitida do Tribunal Constitucional e depois foi reintegrada por ordem nossa, Délia Revoredo. Essa juíza, ela veio me visitar pessoalmente, pediu a mesma coisa. E eu otorguei medidas urgentes que depois foram confirmadas, ratificadas, pelo plenário da Corte, nesses dois casos. Então, esses são casos de acesso direto em matéria de medidas provisórias. Mas, formalmente, a comissão e nem o Estado e ninguém impediu que foi efetiva? Não, foi direto. Foi direto. E no meu livro de memórias tem um capítulo sobre isso. Isso tem acesso à justiça também. A acesso à justiça. E eu defendo também que as medidas provisórias de proteção não têm sido suficientemente estudadas até o presente. Elas conformam um regime jurídico autônomo. Elas têm autonomia. Porque, muitas vezes, o direito que elas protegem não é necessariamente o mesmo direito que é o objeto dos procedimentos quanto ao mérito. Então, por exemplo, sobretudo no caso Heloísa Barrios contra a Venezuela, eu avanço essa ideia da autonomia do regime jurídico e das medidas provisórias de proteção. Isso é muito importante e vem fazendo o mesmo agora na Corte Internacional de Justiça. Os meus votos recentes, eu elaborei muito sobre isso e estamos procedendo a uma revolução jurídica nesse sentido. Primeiro, que um Estado pode ser responsável. Se ele é encontrado responsável pela violação quanto ao mérito, então há uma responsabilidade pela violação quanto ao direito quanto ao mérito. Mas, em relação à violação de medidas provisórias, também há responsabilidade. Há uma responsabilidade, ao meu modo de ver, adicional. Adicional. Gravada, como se... São duas violações, uma de medidas provisórias e a outra, se realmente a Corte concluiu que houve violação quanto ao mérito. Eu achei, assim, essa sacada absolutamente genial. Sim, sim. Porque, dentro dessa possibilidade de conhecer de ofício, você acha uma brecha para o acesso direto. Sim. E eu, refletindo sobre o tema para a tese, eu estava qualificando isso um pouco como mutação convencional. Sim. Um processo informal de mudança da convenção por todo o contexto inteiramente. Claro, claro. E eu estou de pleno acordo. Você acha que é por aí. Mas é o que é certo. As convenções de direitos humanos são instrumentos vivos. Vilagra Morales. Vilagra Morales e outros casos, também, que nós sempre dissemos isso. por exemplo, o caso Alubuto contra Suriname, em 91, é o caso Alubuto, nós otorgamos diversas formas de reparação a todas as vítimas, as viúvas, dos que foram assassinados da comunidade em questão. Depois, nos casos relativos a comunidades indígenas, a mesma coisa. nunca se havia pensado que o artigo 21 sobre propriedade privada pudesse se aplicar a comunidades indígenas. Mas o Malignani, o que é? Mayagna Wastingrin. Mayagna Wastingrin. Exatamente. É genial. Exatamente. A consulta tem que ser respeitada. Então, são instrumentos vivos. Eles têm que ser interpretados à luz das necessidades de proteção que mudam com o tempo. Além da medida provisória, ainda da competência contenciosa, o senhor propõe também um avanço no sistema de supervisão de cumprimento de sentença. Sim. Esse também é um tema que eu acho pouco estudado. Em geral, nas cortes consideradas, na fase pós-deliberativa, tem pouquíssimos estudos. E o senhor propõe a criação de um mecanismo permanente para a corte intra-americana. Como é que esse mecanismo poderia funcionar? O que eu propus em 99, 2000, 2001, 2002, 2003, durante o período da minha presidência, que foi até 2004, sucessivamente, todos os anos eu propus isso na Assembleia Geral e no Conselho Permanente da OEA. O que eu propus foi o seguinte, que, como não havia um mecanismo semelhante ao Comitê de Ministros, que é a Corte Europeia, com o qual a Corte Europeia conta, que a Corte intra-americana pudesse contar com um comitê subsidiário ao Conselho Permanente da OEA ou até mesmo à Comissão de Assuntos Jurídicos Políticos da OEA. E ele se reuniria durante o ano, sempre se reuniria, para poder examinar se os Estados estão ou não cumprindo com as sentenças da Corte. Todos os Estados participariam? Não. Só os Estados partem da Convenção. E falaram, falaram que estavam estudando, que estavam estudando, estavam estudando e não fizeram nada. Se tivesse o mínimo de vontade de fortalecer o sistema, teriam criado essa comissão ad hoc que eu propus, que está no meu tom de memórias também. Mas não criaram nada. E até hoje essa questão está sem solução. Está agravada. Está agravada porque em 2004, já quando eu tinha acabado a minha presidência, se tomou a decisão de registrar no informe anual da Corte para a Assembleia Geral e o Conselho Permanente, também os casos de cumprimento parcial de sentença. E eu sempre tinha, durante o meu período, tinha sustentado que cumprimento de sentença ou é completo ou não é. Que se há partes da sentença que não foram cumpridas, não há execução da sentença. Por exemplo, reparações pecuniárias sempre cumprem, mas investigação dos fatos, sanção dos responsáveis nos casos mais graves nunca cumprem. Veja só. Obrigação de fazer uma legislação. isso, 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 isso. Então, essa decisão, meu mal de ver, foi um retrocesso de incluir cumprimento, porque aí a lógica, a falta de lógica que prevaleceu foi no sentido de encorajar os estados a cumprir. Isso não é função de um tribunal internacional, seria de um amiable compositer, mas não de um tribunal internacional. E, ainda nessa parte da eficácia, qual o grau de aderência que uma corte constitucional deve ter a essa jurisprudência da corte interamericana? Por que que eu pergunto isso? Eu vi um voto concorrente do senhor, no caso, o Daniel Chimenez Lopes, criticando duramente o parágrafo terceiro, a tese da Suprema da Céu. Sim, claro, claro. Afinal, a gente já tinha o bloco de constitucionalidade, o senhor foi um dos experimentores intelectuais na Constituição de 88, acho que o principal... Sim, eu propus o artigo 5º, o parágrafo 2º, eu propus. Como consultor jurídico de Tabaraty, em 1978, eu fui lá e propus. E foi, e virou o artigo quinto parágrafo 2 da Constituição de 88. Foi uma proposta minha que eu fundamentei e está tudo, tudo registrado nas atas da Constituinte. E o Supremo pode... A meu modo de ver, não pode fazer o que ele está fazendo. A meu modo de ver, não. Totalmente equivocado. Eu fui crítico e sou contrário ao parágrafo terceiro, que é um passo, é um retrocesso. Você concorda comigo? Concordo. E isso que está acontecendo... Isso que está acontecendo hoje mostra que os tribunais supremos da maioria dos países pouco entendem de direito internacional. Pois a Costa Rica adota até... Com exceções, como Costa Rica é um deles, que é auto-executável a sentença, e Colômbia e Peru também, outros, porque a Colômbia é através do Poder Executivo, um órgão interministerial para determinar a forma de execução da sentença. E o Peru é a solução judicial. A Argentina tem uma proposta, já avançou no Congresso, conhece perfeitamente o assunto, tem avançado muito, mas o nosso país continua sendo dualista. E eu acho lamentável isso, até mesmo, não só na tese em si, mas a quantidade de citações à corte interamericana. Eu fiz um levantamento quantitativo. Tem mais ou menos 200 citações ao pacto de São José e a jurisprudência da corte são 15 acordos só que são citados. E ainda assim, parágrafos ou notas de rodapé. Eu acho que se a gente conseguisse pelo menos aumentar esse grau de citação, de conhecer essa jurisprudência, já seria uma revolução, mas acho que a gente tem que mirar e chegar... Nós vivemos um retrocesso, porque por um lado as Cortes Supremas fazem isso que o nosso STF está fazendo. E por outro lado, a corte interamericana desde 2004 diz que o cumprimento parcial já passa a figurar em suas estatísticas. Então isso não leva a nada. A quantidade de sentenças hoje que são descumpridas parcial ou totalmente, é impressionante. Como é que a gente pode admitir que até hoje nunca os casos recentes relativos à Venezuela, por exemplo, que é um problema grande hoje, que levou inclusive à denúncia da Convenção americana pelo Venezuela, nunca tenham sido objeto da aplicação do artigo 65. Ou seja, de fazer a mesma coisa que eu fiz nos casos peruanos e no caso da pena de morte mandatória, nos casos de Trindá e Tobago. Eu apliquei duas vezes na minha presidência a sanção do artigo 65. Como é que desde então, foram as duas últimas vezes, como é que desde então nunca mais a corte fez isso? Nunca. No meu livro de memórias eu não, eu me concentro só na minha época. Eu não examino algo que não tenha sido na minha época. mas eu explico muito bem como é que eu fiz. Nas duas vezes em que eu apliquei essa sanção, eu estava a três metros de distância dos chanceleres respectivos. É normal, está no tratado. Por que que nunca mais se fez isso? Porque a corte virou uma miabla compositor de sua parte e os supremos tribunais dos países, não de todos como esses que nós mencionamos não fazem isso, mas de outros países continuam na mesma lógica dualista do século XIX e início do século XX. É isso. E o senhor acha que seria possível enxergar a corte americana como uma corte constitucional? Ela deveria se portar um pouco mais nesse sentido? Eu acho, deixa eu lhe dizer o que eu penso. Eu acho o seguinte, toda essa terminologia atual é vazia. porque não é uma questão de corte constitucional, de controle de convencionalidade, nada disso. O que existe é o que eu tinha dito desde o início da minha época na corte intra-americana é uma interação. Interação entre a ordem internacional e a interna. Não se fala mais em termos de priorização de uma ordem ou de outra. Os órgãos nacionais são chamados a exercer certas funções pelos tratados que vinculam o país em questão. isso de um lado. E de outro lado, o próprio tratado diz que é o recurso que mais protege o que se aplica, não importando se ele está na ordem internacional ou na ordem nacional. Então, uma interação completa. Eu publiquei um pequeno livro na Guatemala pela Procuradoria Geral da República da Guatemala sobre isso, nos anos 90, muito antes de toda essa jurisprudência e dizendo a interação entre os dois mostra que há uma unidade do direito. Direito internacional e direito interno conformam uma unidade. Eles interagem e não há mais essa preocupação com a prevalência da ordem interna ou da ordem internacional como continua existindo na mente dos juízes nacionais. mas o que a gente pode fazer? Eu já fui não sei quantas vezes no Congresso Nacional, já prestei não sei quantos depoimentos no Congresso Nacional, já fiquei horas lá respondendo perguntas. Uma última pergunta. O senhor teve a maior votação na história para a Corte Internacional de Justiça e certamente essa presença lá leva esse olhar mais humanista para o direito internacional como um todo. é aqui no curso da OEA hoje que o Jaime Moreno e a Amélia Ruiz possivelitaram que assistia e está aqui com o senhor hoje. O senhor falava da questão das armas nucleares e eu achei que o senhor imprimiu muito esse olhar para a questão da saúde para o dano à pessoa humana à humanidade. Para o fator humano. Isso vem mudando a jurisprudência da Corte Internacional de Justiça como um todo se abrindo um pouco mais? Vem causando um impacto muito grande como eu mencionei hoje em relação ao caso das imunidades jurisdicionais que a Itália e a Grécia insistem na questão da reparação das vítimas do nazismo e também como eu mencionei no caso da conversão contra o genocídio também eu tenho sido dissidente em todos esses casos no caso da conversão contra o genocídio é uma questão que veja bem está em aberto porque ainda há o ressentimento eles ainda não encontraram justiça e nesses casos que eu examinei ontem e hoje aqui que foram decididos na quarta-feira passada pela corte foi uma feliz conjunção como eu mencionei dos aços antes de permitir que eu fale sobre esse caso que eles acabam de ser decididos há menos de uma semana atrás é precisamente isso que eu tentei imprimir e conseguimos um apoio muito grande a corte ficou dividida em dois nunca tinha acontecido isso antes está dividida em duas partes e já metade da corte já vê que não se pode ficar simplesmente seguindo uma ótica puramente interestatal e com base no dogma da soberania do estado para casos dessa natureza de massacres de genocídio e de armas nucleares há que pensar mais na humanidade como um todo e não se pode ficar raciocinando e também de verem que é um processo dinâmico e que surgem sempre novas necessidades de proteção ou seja é algo apaixonante o que é o que é a a a a a a a a a Obrigado.